Estou de novo aqui Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus, só tu me entende E conhece o meu coração Escute agora a minha vida oração Só bem te indico Eu sei que encontro solução Jesus, não lhe disse agora Eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu está com a mim Jesus, neste momento já começo a sentir E a resposta já chegou É a mim Estou chorando